Olá, boa noite! Você já está assistindo o nosso Consumidor em Pauta. É um programa fantástico esse Consumidor em Pauta, um dos programas que eu gosto mais na minha vida de apresentar, porque ele é um programa de utilidade pública. Aqui a gente fica sabendo de todos os direitos que nós temos. Claro que temos algumas obrigações, mas os direitos que nós temos estão todos eles aqui de segunda a sexta-feira, a partir das seis horas da tarde. Vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, podem fazer os questionamentos que vocês bem entenderem, que nós sempre teremos alguém aqui para responder as perguntas de vocês. E vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail. Podem mandar também perguntas pelo nosso WhatsApp. São os endereços que estão aí na tela. Vocês aproveitem qualquer um deles e perguntam. E agora tem mais essa solução aqui também. Vocês podem mandar perguntas por vídeo. Vocês fazem um vídeo, mandem para cá. Não precisa botar perfume, nada dessas coisas, porque não vai aparecer na televisão. Mas vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar bem bonitas aqui e bem bonitos, mandando um vídeo para nós com a pergunta que vocês quiserem. Tá bom? Essa é mais uma solução. Bom, vocês podem assistir o programa Consumidor em Pauta também, através da sua página no Facebook. E o endereço nós vamos colocar aí na tela, já está aí na tela. Você pode, com esse endereço, acessar o programa Consumidor em Pauta em qualquer lugar. Está no consultor médico, na parada do ônibus, no ônibus. Você vai assistindo o programa Consumidor em Pauta. Se você esperar um dia ou mais, dois dias no máximo, você terá o programa no YouTube. O endereço é o mesmo que está aí na tela. E se você tiver muita dúvida ainda, pergunta de novo. Ou, se não entendeu bem a resposta, assiste o nosso programa às sete e meia da manhã, que ali nós vamos reapresentar o programa de hoje. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, com grande carinho, o doutor Daniel Scaloni. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Tudo em ordem. Muito bem. Obrigado. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Eu estava reclamando para o doutor Marcelo, esse dia, por telefone, que a gente também não se encontra mais, não é, doutor Daniel? Essa pandemia aí não deixa mais gente se abraçar, não deixa mais gente se cumprimentar, não tem mais confraria. Aí também fica difícil, não é? É verdade, né, Machado? Isso deixa a gente meio que deprimidos, né? Porque, embora a gente consiga fazer os vídeos, não tem como com o contato pessoal, né? O ser humano não vive sem esse contato pessoal, né? Isso é importantíssimo. Mas vai chegar o momento. A vacina está chegando aos pouquinhos. Daqui um pouco nós estamos reunidos. Vai chegar o momento, sim. Vai, esse ano vai ser o ano em que vai terminar a pandemia. Nós vamos nos vacinar daqui a pouco. Vai terminar tudo isso. Doutor Daniel, vamos lá para as perguntas, então. A primeira pergunta é do Vanderlei, que mora na cidade de Canoas. No contrato de locação residencial, a imobiliária é proprietária e a proprietária não aceitam que befintorias necessárias sejam indenizadas, seja retendo o valor do aluguel ou reembolsadas posteriormente. Nem que sejam realizadas sem prévia autorização da proprietária. Ou seja, se tem um vazamento, por exemplo, e não posso mais usar o seguro, preciso esperar a autorização da proprietária para consertar. Isso não é uma cláusula abusiva? Como posso me resguardar? É a pergunta do Vanderlei de Canoas. Bem, assim, Machado, o artigo 35 da Lei nº 8.245, ele é bastante elucidativo em relação a essas questões, tá? E ele começa já com um salvo C, né? O salvo expressa a disposição em contrário, as benfeitorias necessárias, e ele fala, faz a distinção, porque são três as espécies de benfeitorias, né? Ele faz a distinção, o artigo, muito claramente, das benfeitorias necessárias, que são exatamente essas que o telespectador aí está encaminhando, né? Ele classifica a pergunta como benfeitorias necessárias. Então, essas benfeitorias, elas são, ainda que não autorizadas pelo proprietário, elas são reembolsáveis, elas são, portanto, indenizáveis. O artigo fala, inclusive, em indenização, e permitem o direito de retenção. Então, veja, salvo expressa disposição em contrário, no contrato de locação, que deve ser o caso dele, e por isso a imobiliária e o proprietário, então, exigem a prévia autorização, elas são, sim, indenizáveis. Então, direito de indenização? Tem, tem sim. Se for expresso em contrário, que ele deve obter a autorização do proprietário com antecedência, bem, aí, nesse caso, ele deve, sim, fazer a comunicação à imobiliária, né? E a imobiliária, então, autoriza ele a executar as obras ou manda alguém lá para fazer os reparos. Então, portanto, elas são indenizáveis? Sim, são indenizáveis. Ela tem disposição, nesse sentido, em dois artigos, no 35 da Lei de Locações e no 1219 do Código Civil. Então, portanto, não há dúvida quanto ao direito de indenização, tá? O que deve ser observado é que, como a Lei de Locações estabelece a possibilidade de salvo expressa a disposição em sentido contrário, que deve ser o caso dele, no contrato de locação, nessas hipóteses, ele precisaria, sim, a autorização do proprietário. É muito interessante essa pergunta, porque, veja, Machado, vamos fazer, assim, uma colocação nos transportando para o lado aí, agora, do proprietário lá. Como é aquele vazamento, por exemplo, né? Qual é a certeza que nós vamos ter que houve, de fato, vazamento, que nós teremos que fazer uma perícia no imóvel para saber se houve, de fato, uma reparação ou não nesse sentido? Então, é bastante complicada essa autorização ao inquilino, né? Porque também a lei prevê que aquelas benfeitorias realizadas de má fé, elas não são indenizáveis, tá? Então, temos que ter esse cuidado. Por isso é que o legislador, quando estabeleceu lá no artigo 35 da lei 8.245, a obrigatoriedade do ressarcimento da indenização, ele previu salvo ser, né? Salvo se expressa em contrário, a autorização do proprietário se torna necessária. Caso contrário, se não tiver nada no contrato, nesse sentido, as benfeitorias são, sim, indenizáveis. Como é que ele se resguarda dessa problemática? Analisando o contrato de locação antes de assinar. se lá estiver essa cláusula, ele vai ter de observar. Que coisa. Resumidamente é isso. É sutil, a coisa mais importante. A locação sempre é um problema, não é? Normalmente, tem muitos que não, que o proprietário está, entrega depois o apartamento, tudo bem. Agora, tem locador e locatário que são complicados, não é, doutor? É, doutor Daniel? É, não é o caso aí do nosso telespectador, que aparentemente ele coloca a questão se ele tem direito ou não à retenção e ao ressarcimento. Tem. Quanto a isso, pacífico, não há discussão. A questão só é se ele pode ou não fazer as obras sem o consentimento do proprietário. Aí nós vamos lá para o artigo 35. Se tiver no contrato de obrigatoriedade, ele deve obedecer. A próxima pergunta é do José Augusto. O José Augusto mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, resido em uma casa alugada e não foi avisado, olha que interessante, que a energia seria dividida com o vizinho da casa ao lado. Agora minha conta passou de R$ 130,00 para R$ 108,00. Solicitei que colocasse um relógio para o vizinho, porém os proprietários do imóvel não querem fazer. O que devo fazer? Tem algum órgão que pode me ajudar e obrigar a legalizar essa situação, doutor? Então, né, Machado, nós temos aí dois endereços de consumo distintos e apenas um medidor. Ele pode recorrer aí à companhia de energia levando o contrato de locação e pedindo uma ligação em nome dele no espaço em que ele ocupa. Isso é possível ele fazer. A CEA faz isso com bastante facilidade. Basta ele apresentar lá o contrato de locação e pedir que seja instalada, então, uma unidade consumidora específica para o imóvel dele. A situação de locação nesses termos que ele coloca, o senhor José Augusto, ela está completamente irregular. O locador é obrigado também a entregar o imóvel em condições de habitabilidade e de uso. Portanto, esse imóvel aí, ele não estaria, assim, tecnicamente preparado para uma locação. Mas já que foi feita a solução para o senhor José Augusto aí é se dirigir à companhia de energia e requerer a instalação, uma instalação somente para o imóvel dele. Ele pode requerer isso. Vai lá, requer e a CEA tem que montar. A CEA coloca com muita facilidade, levando o contrato de locação dizendo que ele tem uma unidade consumidora distinta da que atualmente tem a ligação. A CEA vai providenciar uma nova instalação, vai colocar lá o medidor, enfim, para ele, claro que esses custos, ou ele ou o proprietário, terão de arcar, terão de deixar o ponto preparado para receber a ligação. E diria que isso seria a responsabilidade com toda a certeza do locador e não dele. Agora, se o locador se recusa a fazer esse tipo de coisa, bem, aí caberia a rescisão do contrato, enfim, a indenização, até porque o imóvel está sendo colocado à disposição dele sem condições de uso e habitabilidade. Ele não é obrigado a dividir a conta de luz com ninguém. A situação está completamente irregular. São coisas do direito imobiliário que nós já estamos aqui e respondemos sempre. O doutor Daniel está aqui sempre para responder as perguntas de vocês, por mais complicadas que elas sejam. A dona Eneida, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz o seguinte, consta no meu contrato que a vaga da minha garagem é a de número 3 e estou usando a vaga de número 1. Quero a vaga 3 que consta no meu contrato de compra. Mas o vizinho se recusa a sair da vaga e ela quer saber o que ela faz, doutor Daniel. É, veja aí, a vaga 3 deve ser o melhor, não é, Machado? Por isso o vizinho não quer desocupar, não é? Claro. A número 3 é melhor. Mas vamos lá, qual é a solução? Nós estamos aí diante de um caso clássico de esbulho possessório, ou seja, ele está ocupando uma unidade da qual ele não é proprietário e está impondo pela força, de alguma forma, por um ato até, eu diria, violento, porque ele se recusa a sair, ele está cometendo o esbulho possessório. Ela deveria, então, ingressar em juízo para requerer a vaga dela em juízo. O juízo com certeza determinará que ela utilize a vaga que lhe pertence por contrato. Isso é pacífico. Mas é o típico caso de esbulho possessório. Ela chegou antes, tomou conta, gostou do ambiente e foi ficando, né? Essa vaga aqui é melhor, é mais fácil de eu entrar, mais fácil de eu sair, então eu vou ficar com essa aqui mesmo, mas não é bem assim, né, doutor Daniel? Com certeza não, ele está cometendo um esbulho possessório e aí com certeza ela pode retomar essa vaga aí com muita tranquilidade em juízo. Doutor Daniel Escalona, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas olhe, preste bem atenção, nosso intervalo é bem rapidinho, é só o tempinho de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é O Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje direito imobiliário, conversando aqui com o doutor Daniel Escalona, mas temos para dizer para vocês também que de segunda a sexta-feira esse programa é reapresentado às sete e meia da manhã. Se você tem qualquer dúvida a respeito do que aconteceu aqui, assista amanhã de manhã às sete e meia, nós estamos no ar com a reprise do consumidor em pauta. Tá bom? Então vamos lá. Doutor Daniel, a próxima pergunta é do Milton Barros, que mora na cidade de Gravataí. Tem uma propriedade e para chegar nela eu passo por uma estrada que passa no sítio do vizinho. A estrada é antiga, mas ele colocou um mataporro de madeira que obstrui a parte da passagem. Na verdade, ele não quer que passe caminhão por ali. Hoje, só passa é carro pequeno. O que devo fazer já que tem um caminhão? Pergunta o senhor, a dona, não, o senhor Milton Barros, a de Gravataí. Senhor Milton? Bem, veja assim, Machado, ele narra que a estrada é antiga, ou seja, portanto, embora passando pela propriedade do vizinho, é uma estrada já consolidada e se for o único acesso à propriedade dele, do que ele também é, ele teria direito à instituição do que nós chamamos de servidão de passagem. Então, ele deveria, nesse caso, caso fique obstruído o seu acesso à propriedade, seja com caminhão ou com veículo, com qualquer tipo de impedimento, ele ingressaria em juízo pedindo a instituição de uma servidão de passagem. essa estrada, como ela já está consolidada e como é o único acesso ao imóvel dele, ela já é, na prática, uma servidão. E aí, se tratando de servidão, o proprietário vizinho, ele não tem mais direito de fazer nenhuma obra nesta servidão sem a autorização do poder público. Então, assim, mas o ideal seria ele oficializar essa situação perante o registro de imóveis e perante a justiça, né? Ou seja, ele tem, então, que ingressar em juízo requerendo a instituição de uma servidão de passagem sobre essa, sobre essa, esse mata-burro aí, ou essa estrada que dá ligação à propriedade dele. Essa é a solução para o seu Milton, eu acho que o seu Milton também, eu não conselho, porque lá em São Gabriel a gente faz assim, o conselho não dá, a gente vende, né? sempre, bom, mas ele devia conversar com o dono lá, vai ter um papinho, de uma conversa, de uma boa conversa, ninguém está livre, não é, doutor Daniel? Ah, sem dúvida, o caminho mais curto, até porque o ingresso em juízo sempre gera uma certa animosidade, nas pessoas, né, Machado? Então, imagina o vizinho ser surpreendido com uma ação desse tipo, né? É complicado. Então, eu sou adepto sempre ao diálogo, à conciliação, não tendo solução, bom, não havendo consenso, não havendo possibilidade de conciliar extrajudicialmente, aí nesse caso se recorre, porque aí existe a figura do juiz aí que vai dizer quem tem e quem não tem direito sobre as coisas, né? Vamos lá então para a pergunta do senhor Edson, de Cachoeirinha. Alugo um imóvel onde instalei uma loja que se transformou em ponto comercial valorizado. O proprietário, quando aluguei, disse que não aumentaria o aluguel durante os próximos quatro anos. Acho que não sabia que tinha pandemia por aí. bom, agora, passados 18 meses, ele quer aumentar e tem o que aceitar, já que a promessa foi verbal. Ele pergunta se ele tem que aceitar esse aumento, doutor. E aí depende do que ele contratou, né, Machado? Porque se nós analisarmos o contrato de locação dele, lá não estiver previsto nada, e aparentemente é o caso, né, ele vai ter que se submeter às regras do contrato, ou seja, vai sofrer os reajustes conforme o índice estabelecido no contrato de locação. Se não houver contrato de locação, se for uma locação verbal, e ele conseguir, em juízo, fazer prova de que houve essa declaração do proprietário, pode ser até que ele não consiga, que ele até consiga não sofrer esse reajuste aí, mas é bem difícil a situação lá do seu Edson, provavelmente houve a promessa antes da locação, nada formalizado, né, e depois, por ocasião da contratação, estabeleceu-se lá o índice de reajuste anual, aí ele vai ter que se submeter ao contrato, não há como fugir. Agora, se não houver o contrato, se for uma locação verbal, não é muito usual hoje, né, mas, enfim, acontece, nessa hipótese, se ele fizer prova de que houve essa promessa, pode ser que ele não tenha o reajuste. Agora, é interessante a gente discutir reajustes, interessante, Machado, a gente discutir reajustes de contrato de locação, majoração, né, no momento de pandemia, quando está todo mundo reduzindo, né, estão todos reduzidos, esse que é aumentar, interessante esse caso. É verdade, é uma coisa, uma coisa impressionante, por isso que eu falei aqui, no meio da pergunta, eu falei em pandemia, porque, hoje é uma época em que não se aumenta nada, fora a gasolina, que está aumentando diariamente, quase, não se aumenta nada, quase, né, mas, o cara que aumentar o aluguel, aí é complicado. A dona Giselda, mora no Pinhal, mora numa casa cujo proprietário faleceu, os três filhos quase não falam um com o outro, e não entendo, e entendo, então, que vão querer viver na casa onde moro há nove anos. sempre paguei o aluguel em dia, tem alguma coisa que posso fazer para seguir morando na casa? Tem, doutor Daniel. A dona Giselda está com dois problemas, né, Machado? Nós estamos com um lockdown total lá na região ali de Cidreira, hoje via, pelo noticiário, que está lockdown total em Cidreira, inclusive o supermercado, Machado, está confuso, pois. Mas, enfim, não, ela não teria direito à renovação desse contrato, tá? E também os herdeiros recebendo esse imóvel na partilha, eles não são obrigados a manter esse contrato de locação, portanto, eles podem, assim que receber a titularidade da propriedade, requerer a rescisão do contrato de locação. Então, seria prudente que ela buscasse um entendimento com o inventariante, né, ou com os três proprietários que herdarão o imóvel para ver qual a possibilidade de ela permanecer. Agora, veja, ela fala em vender, né, em eles venderem o imóvel. Ela estando na posse do imóvel, na condição de locatário, ela tem a preferência de compra. Talvez seja a solução para ela permanecer. Se eles desejarem vender, ela pode adquirir a propriedade e ela tem a preferência por ser a inquilina, né, antes de vender terão de dar a preferência a ela. essa talvez seja a solução aí, para o dono agitado. Mesmo nesse caso, a gente tem que dar a preferência para quem está morando no imóvel. Se for vender, sim, né, Mochão? Se for vender, sim. Pois é. Aí é que está vivendo e aprendendo, né? Vamos lá, o senhor Mendes mora aqui em Porto Alegre. E olha a situação do senhor Mendes. Sou avalista de um contrato de locação. Tenho dois imóveis e dei um deles como garantia de fiança. Faz dois meses que, por necessidade, fui obrigado a vender a casa que dei como garantia. Preciso comunicar em imobiliário ou devo ficar quieto, já que não quero prejudicar o meu amigo, que é quem está morando lá na casa que é dele. E daí, doutor Daniel? Bom, nós precisamos aí fazer duas distinções para tranquilizar bem o seu Mendes, tá? Primeira distinção, a fiança, ela não envolve o imóvel, tá? Então, a fiança, ela é pessoal, portanto, ele nessa hipótese não precisaria fazer comunicação de que vendeu o imóvel durante o período em que ele está afiançando, né? o amigo dele lá, ele não teria nenhuma obrigatoriedade, ele pode vender, a fiança, ela é pessoal, o imóvel ele apenas garante na hipótese de uma execução. Agora, ele fala também que deu o imóvel em garantia, bom, nessa hipótese, Machado, o Instituto Jurídico não é este, aí seria a calção do imóvel, calção do imóvel demanda uma estrutura pública de calção, com registro, hipótese em que ele deveria, nesta hipótese, sim, comunicar à imobiliária, porque ele terá de fazer a substituição deste bem. Mas eu acho que não é o caso dele, eu acho que o caso dele, ele prestou uma fiança, tinha dois imóveis, portanto, foi aceito como fiador, não é? E aí, nesta hipótese, ele vendendo, inclusive, os dois imóveis, ele não tem obrigação nenhuma de ter que comunicar à imobiliária de que fez a venda, não, fique bem tranquilo. Doutor Zaléns Caloni. Eu só preciso fazer essa distinção. Ah, sim, claro. Essa distinção tem que ser feita. Mas, doutor Zaléns Caloni, eu estava dizendo aqui para o senhor que eu tive o prazer muito grande de conversar mais uma vez com o senhor e prestar esses esclarecimentos tão grandes à nossa coletividade, principalmente nessa época de pandemia em que a pessoa mora, não sabe se mora, se entrega, se não entrega e, às vezes, nem sempre dá certo, né? Muito obrigado pela sua presença. Volto sempre, doutor Daniel. Grande abraço para o senhor. Lembrando a vocês que nesta... Ah, muito obrigado. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui vou tratar de direito de família. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.